Rapaziada, bom dia! Hoje é sabadão, percebendo tudo pesadinho aí, são 700 kg pra água, pesqueiro bambu amarelo Lembrando a todos aí que na quinta-feira foi solto 300 kg e hoje mais 700 kg, hein? Não tá indo esparramando, daqui vamos lá pra ter, vamos lá pra cabeceira onde tem gente lá E depois nem volta repassando O camarão lá tirando uma também, ó, e é isso aí Tem choro ali não? Não, tem choro ali não, aí o que? Lembrando que tá esparramando peixe no tanque todo? Olha aí as belezuras aí, bora mexer o doce 21.40 Olha o indiano tirando uma Bom dia, janzão de mococa, bora mexer o doce aí Olha o menino de guariba aí, representando pesqueiro bambu amarelo, morro agudo Ai, 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 o homem vai na linha mesmo O homem é louco Tá mais uma no envelope Pega ou não pega? Se eu não pega, se eu não vim Olha aí Olha esse povão louco aí, olha o somalho Esse abraço, então, vai lá pros meninos de... Como é que chama o grupo lá, patrão? E aí, Neto, como é que chama o grupo lá? Lá os atolados Os atolados Quer garantir o frito, cola pra cá Bambu amarelo Olha o Neto aí, tirando mais uma aí, ó Olha aqui, o seu Luiz Isso é bambu amarelo lá Descarregando, pesando E vamos que vamos 700 quilos hoje, hein Olha o tamanho da prata Ó guariba Mostra pra nós, se não tá com calor já cedo Dá aquela chacoalhada aí pra nós surtar aqui o povão Olha, não tem o que fazer Olha o tamanho dessa boca de burro Olha aqui Bambu amarelo Olha lá o Fernandinho descarregando o peixe lá E vamos que vamos Olha, seta d'eau